Eu Parti O Telemóvel Eu Parti O Telemóvel E se a vida ligar, se a vida mandar mensagem Se ela não parar e tu não tiveres coragem de atender Tu já sabes o que é que vai acontecer Eu vou descer a minha escada, eu vou estragar o telemóvel O telelé, eu vou partir o telemóvel O teu e o meu, eu vou estragar o telemóvel Eu quero viver e escangalhar o telemóvel E se eu partir o telemóvel Eu só parto aquilo que anda a meu Estou para ver se a saudade morre E não, quem morre sou eu E quem mata, quem mata Nem eu sei A chimaria nunca viu nascer ninguém Eu Parti a telemóvel Mas eu nunca mais parto o meu Eu sei que a saudade tá morta Quem mandou a flecha Fui eu Eu juro que a caima não a flecha Fui eu Quem mandou a flecha Fui eu 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 Fui eu